E aí galera, eu também estou aqui no canal Gaja Riet, fazendo Riet junto com o Sonia Quebre E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e vamos para o vídeo E aí galerinha, nós estamos aqui, eu Levi, a minha casa, minha casa aqui é nova, aqui no Riet E eu também estou com uma quebra aqui do meu lado, mas vamos reagir aqui, um vídeo bem curto Tem mais Riet também chegando por aí galerinha, e nessa semana vai sair outro Riet Mas sem perca de tempo produção, coloco o Riet na tela Por que você matou o Curirim? Eu estou nervoso E o próximo será esse garotinho Eu estou nervoso Eu estou nervoso Frise Sam, quer dizer que o Riet foi esse daí? Eu pensava que você tinha me chamado para outro Riet Não era não, Mikasa Não sei de nada, eu quero ir para casa Calma, calma Levi O vídeo não era realmente esse que você vai reagir O vídeo vai ser o próximo, o próximo vídeo lançado no canal Vai ser você reagindo com a Mikasa Eu e a Kelly Então galerinha, se você gostou do vídeo, deixa aquele like Já se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau